Música Quero mostrar pra vocês essa linda cama babá coleção pique rosa da Grande Gente É composto por três encostos Olha só, eles são tecidos de pique e tem aplicações de flores que ficou um charme Detalhe em passafita também Os dois rolinhos laterais Eles tem esses lacinhos decorativos que vocês podem desamarrar pra tirar um enchimento O edredom é 100% algodão de excelente qualidade E essa bicama vai ser muito útil no quartinho do seu bebê Música Música